Mas eu não vou ter que... Olha, eu resolvi mostrar pra vocês aqui como é que ficou o móvel, a curatória, que eu já fiz um pequeno vídeo aí, deve ter uns dois minutinhos e pouco, dela quando chegou. Esse tampo aqui, foi refeito, não tinha esse tampo. Olha como ficou legal. O marceneiro, ele acompanhou, sabe, direitinho aqui. Tá vendo que não é a mesma madeira. É a mesma madeira, mas aqui está usado, está sujo. E esse aqui é novo. Então conforme vai sujando, imperando, a gente vai limpando, vai passando... Eu vou usar neles aquela cereja de carnaúba, tipo de carro, que foi me instruído fazer isso. Então ele vai chegando na mesma cor, ó. Natural. Porque a cerejeira nova, ela realmente já é assim, ó. Desse amarelinho claro. Então, essa parte aqui, atrás, não tinha. Vocês podem ver lá no vídeo do antes, não tinha. Não tinha os vidros, ó. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá todo empoeirado, porque é poeira... O marceneiro me entregou, ó. É pó, porque ele lixou tudo. Ele lixou e foi caindo poeira aqui. Então, eu vou limpar. Ó, o... Colocou o vidro, ó. Porque ela tem vidro. Ela não veio com vidro, mas agora ela tem. Isso aqui tá funcionando direitinho. Essa daqui também, ó. Tá no mesmo esquema. Tem que limpar, ó. Esse é... Esse fundo e aquele fundo, ele não trocou. Tava bom. Esse aqui foi trocado. Né? Esse aqui também, ele... Não mexeu, né? Tá do mesmo jeito. Ah, eu pus um Papaizinho Noel aqui. E a antiga dona acendeu uma vela aqui, ó. Tem a marca aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Olha que absurdo, gente. Que perigo. Uma senhorinha. Ela acendeu a vela aqui, ó. E... Problema, né? Perigoso. Agora, as gavetas tá tudo... Ó, tudo certinho, ó. Tá tudo limpinho. Não, não tá limpa não, porque eu não limpei. Tá tudo... Inteiro, ó. Tá tudo inteirinho, ó. Ó. Olha a professora da madeira, ó. Elas tão correndo bem. Essa aqui tá um pouquinho dura. Mas... É falta de uso. Aqui agora, ó. Aqui... O antigo dono... Colocou isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou ter paciência e vou tirar tudo. Porque eu não... Vou deixar na madeira pura. E... Ela colocou em tudo, ó. Ah, essa aqui tem chave. Essa aqui... Abre com a chave. Ou não abre com a chave. Eu que tô cega. Não abre. Vamos lá. Então, ela colocou esse negócio aqui, ó. Em tudo. Mas eu vou tirar. Tem que dar uma boa limpada nele, ó. Porque tá bem empoeirada, ó. E... E aqui também. Aqui tem um mecanismo... De madeira, né? Uma coisinha rudimentar. Que é uma madeirinha que tem aqui dentro, ó. Que é pra porta não abrir. Né? Mas como... Tem uns desavisados aí que... Passa aqui, ó. E ela abre. Aí eu tô pondo essa madeira aqui. Madeira nesse papel por enquanto. Porque ela tá aqui, mas ela não vai ficar aqui. Ela vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá. E aquela que tá na garagem vai ficar aqui. E... Aí eu vou fazer umas mudanças aqui. Que com o tempo a gente vai... Mostrando pra vocês, né? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Porque... Ó... Se eu ir... Eu vou casar com o guarda-roupa. Eu vou casar com esse aqui também. É muito lindo. Tô apaixonada pelos meus móveis antigos. Ai, é muito bonito. Lindo, maravilhoso. Ah! Mais um lugarzinho aqui. Que também foi trocado, ó. Foi esse lado aqui, ó. Também foi trocado, ó. Não é o lado. A madeira tava preservada. É o... Ai, como é que chama? É a folha da madeira. A madeira. Porque embaixo... A madeira... Aqui tá em cima de uma madeira. Isso aqui é só uma folha. É... Mas é madeira. Mas é uma folha, entendeu? Não. Nem eu soube explicar, né? E esse lado aqui também foi trocado. Mas é igual o de lá. E essa parte de baixo aqui... Só foi o mesmo tampo. Esse tampo aqui, ó. Então, é isso. Valeu a pena. O móvel tá aí. Demorou três meses. Porque eu... Não tava achando... A folha de cerejeira. E aí, depois achou e... Deveu três meses pra ficar pronto. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fui! E tchau! E aí, depois...